Brasil 2022. Mais de 80% das edificações construídas sem arquitetos ou engenheiros. 25 milhões de moradias precárias e perigosas para a saúde pública. Em uma geração, o Brasil precisará construir 50% a mais do que o estoque de moradias existentes. Nós sabemos que pode ser diferente. Precisamos de mais arquitetos e urbanistas trabalhando e ajudando a melhorar a vida da população brasileira, a quem o Conselho de Arquitetura e Urbanismo serve. 10 arquitetas e urbanistas e 18 arquitetos e urbanistas formam o atual plenário. Apesar de 65% dos profissionais registrados no Conselho serem mulheres, pela primeira vez, o CAL Brasil tem uma mulher como presidente e os CAL dos Estados e do Distrito Federal, seis mulheres na presidência. Somos um CAL único. Queremos mais participação e mais diversidade. Do esforço concentrado dos primeiros 100 dias, foram apontadas, para o restante da gestão 2021-2023, cinco prioridades estratégicas. Aperfeiçoar relação institucional e relacionamento com profissionais, fomentar a qualidade da formação, incrementar parcerias, tornar a fiscalização vetor de melhoria do exercício profissional, promover ações inclusivas. A normalização do desempenho e a modernização do SICAL foram, desde o início, as prioridades zero do CAL Brasil para dar condições plenas de trabalho para os profissionais. A melhoria se refletiu em acentuada queda de reclamações dos profissionais. Um sistema de monitoramento permite acompanhar em tempo real a performance do SICAL. O pagamento das anuidades foi facilitado com novos métodos e benefícios. A melhoria do atendimento aos profissionais inclui apoio ao acesso a novas tecnologias, edição de guias práticos, acreditamos no diálogo e em parcerias. A carta aos candidatos nas eleições de 2022, elaborada em conjunto com as entidades do Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas, sintetiza a defesa de maior presença da arquitetura e urbanismo nas políticas públicas. O documento ganhou destaque com um ato público, um abaixo assinado, por cidades justas e moradias dignas, além de audiências com políticos. O segundo Censo das Arquitetas e Arquitetos e Urbanistas do Brasil, realizado em 2020, revelou que a maioria dos profissionais é composta por jovens com grande interesse por atividades de atualização e formação profissional. No entanto, 79% acreditam que a baixa valorização da profissão é um obstáculo para o seu exercício. Também em parceria com as entidades do SEAL, o CalBrasil construiu o projeto do Microempreendedor Profissional, MEP, em tramitação no Congresso Nacional. Ele busca a implantação de uma carga tributária menor que o regime tributário do Simples ou o regime do lucro presumido. Em outra ação conjunta com as entidades do SEAL, a tabela de honorários está sendo revisada e modernizada a partir de pesquisas e consultas públicas feitas junto aos profissionais. Em 2021, foi feita a atualização da pesquisa Datafolha sobre como o brasileiro constrói. Mesmo com pequeno avanço nos indicadores, apenas 18% constroem suas moradias com assistência de arquitetos ou engenheiros. Buscando tornar a profissão mais conhecida e valorizada, o CalBrasil tem realizado campanhas institucionais com grande alcance de audiência nas redes sociais e na TV. A busca pelo incremento da qualidade da formação do arquiteto e urbanista tem sido marcada por um diálogo aberto com profissionais, educadores e estudantes. A discordância com a crescente oferta de cursos de graduação na modalidade educação à distância, vem sendo enfatizada em manifestações públicas e seminários. Ao mesmo tempo, tem sido enfatizada a importância da educação continuada. O Caleduca avança na construção de uma consciência urbana e ambiental no ensino fundamental. Apesar da pandemia, o CalBrasil teve participação marcante no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2021 Rio, com estande, exposição virtual e participação em debates online. O CalBrasil ganhou reconhecimento internacional. Um dos debates, o primeiro Fórum Internacional das Entidades do Setor, discutiu os planos nacionais de arquitetura e urbanismo. Em 2022, o segundo Fórum teve como temática a mobilidade internacional. O evento contou com a presença do presidente da União Internacional de Arquitetos e possibilitou a assinatura de acordos e memorandos de entendimento com países das Américas, da África, Ásia e Europa, entre eles Portugal. O CalBrasil participou, em Chicago, da Conferência Nacional do American Institute of Architects, AIA. Em Madri, apresentamos o Mais Arquitetos no Fórum de Ativação da Moradia Econômica, promovido pela UIA. Em Luanda, Angola, participamos do 24º Encontro do Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, Sialp. Missão principal do Cal, a fiscalização foi objeto de significativos avanços na atual gestão do CalBrasil, em trabalho conjunto com os Cal dos Estados e do Distrito Federal. Nova resolução traz normas adaptadas às diferentes realidades vivenciadas por arquitetos e urbanistas em todo o Brasil. E estão em elaboração o Plano Nacional e o Manual de Fiscalização. Em diálogo aberto com os profissionais e lojistas, o CalBrasil discute uma forma contemporânea para se lidar com a questão da reserva técnica, preservados os princípios do Código de Ética e Disciplina. A luta do CalBrasil e do Cal do Rio de Janeiro, em conjunto com as entidades do CEAL, fez o Ministério da Economia desistir da venda do Palácio Gustavo Capanema, marco da arquitetura moderna do Brasil. Além disso, nos colocamos à disposição do Ministério da Economia para discutir a Resolução 64 sobre normas nacionais para edificações. A sequência de catástrofes por chuvas em estados distintos levou o CalBrasil a se posicionar sobre a necessidade de reavaliação criteriosa do planejamento das cidades e suas áreas de risco. A promoção de ações inclusivas dentro do Conselho e na sociedade tem sido permanente. Política afirmativa de equidade de gênero, raça e etnia foi fundamental para o oferecimento de descontos de taxas para egressos oriundos de políticas de inclusão e pessoas em licença maternidade e paternidade. Uma das principais marcas da gestão 2021-2023, o programa Mais Arquitetos, surgiu durante a pandemia. Ficou evidente que a habitação social é uma questão de saúde pública. Em 2021 e 2022, campanhas nas redes sociais buscaram a conscientização da população de baixa renda sobre seu direito a uma moradia digna, através da Lei da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Vídeos e podcasts com influenciadores digitais populares alcançaram uma audiência de mais de 60 milhões de pessoas. No Congresso, o CalBrasil conseguiu emendas que possibilitem aos parlamentares a destinação de recursos para prefeituras de suas bases eleitorais implementarem projetos de ATIS. Em paralelo, o CalBrasil lançou dois editais de financiamento de ações em ATIS, no valor total de R$ 2,5 milhões. Trabalhamos para incluir mais arquitetos no mercado. Em 2022, a campanha Mais Arquitetos ampliou seu escopo de público-alvo, buscando desmistificar o estereótipo de que o trabalho do arquiteto e da arquiteta é caro ou se restringe às obras monumentais. Arquitetura e urbanismo não é luxo, é a chave para a qualidade de vida em casa e na cidade e é acessível para todos e todas. Cinco temas foram explorados. Acessibilidade e respeito, sustentabilidade, saúde, qualidade de vida e igualdade social. A arquitetura tem o poder de transformar a vida das pessoas, casas, comunidades, bairros, cidades inteiras. Nós trabalhamos para incluir mais arquitetos no mercado de trabalho. Nós trabalhamos para melhorar a vida dos brasileiros. Temos muito ainda o que fazer. Somos um CAL único. Vamos juntos?